Estamos em Viena. Estamos na Rathausplatz. Aqui atrás é a Rathaus, que é a professora. Para lá é a igreja. Mostra a igreja aqui. Onde? Mas vocês vão ver isso melhor com as imagens do dia. Essa é a igreja de Santo Estevão. Fica na praça Estefanplatz. Ela é uma igreja que teve seu telhado bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial. E é interessante que este telhado é bem colorido e dá um toque todo especial na arquitetura gótica da igreja. Uma região bem central. Viena, capital da Áustria, que se formou às margens do Rio Danilo. É uma cidade muito interessante, recheada de história, mas uma coisa que chamou muita atenção é com relação à questão cultural. A valsa é originária dessa região. Figuras como Mozart estão presentes nas lojinhas de souvenir. porque ele é daqui, era daqui, Beethoven. Freud também era de Viena. Tem um museu dedicado a ele, com uma casa que ele morou, mas não tem tudo porque ele teve que fugir durante a Segunda Guerra Mundial. Enfim, é uma cidade muito interessante. A outra coisa com relação à cultura que a gente vê muito interessante são as obras do Klint, nas lojinhas de souvenir. Os museus com as obras de arte dele. Então, enfim, com relação a essa questão cultural, da música, da cultura e também a questão intelectual, aqui é um lugar muito vivo, né? É isso aí. A gente está no Centro Histórico da cidade de Viena, né? Por Centro Histórico, a gente deve sempre entender, né? Se tratando de cidades, sobretudo europeias, é a origem da cidade, né? Então, aqui é onde a cidade de Viena vai nascer. E também como outras cidades europeias, por aqui passaram romanos e uma infinidade de povos conquistadores e vienenses resistindo. Bonaparte passou por aqui e perdeu batalhas aqui. Então, é uma cidade que está muito marcada também, também como cidades europeias, pela guerra, pelo conflito. E, sobretudo, a partir da segunda metade do século XIX, vai passar por um processo de crescimento. que é muito importante, uma cidade de ação, um movimento da chamada classe trabalhadora, né? Isso, de alguma maneira, também está refratado aqui nesse Centro Histórico, né? Que é um centro com misturas e arquitetura de vários períodos, né? Você vai encontrar edificações, como é essa igreja, sobre a qual o senhor já falou. E você também vai encontrar prédios, para mim, com um rosto de um traçado mais moderno, como esse, e outras construções, né? Então, é uma cidade que, a partir do século XIX, vai registrar mudanças importantes, uma cidade pujante, moderna. Para vocês terem uma ideia, por volta de 1910, era a quarta cidade do mundo em termos populacionais, né? Não era pouca coisa. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, ali no contexto das grandes guerras, vai ter um terço dessa população, ou quase isso. Ou vai morrer na guerra, ou vai fugir daqui, né? Vai ter, como outras cidades e outros países europeus também, uma certa perseguição. Uma certa, não. Uma perseguição a grupos judeus e comunistas e outros istas, né? Então, é uma cidade que você respira história, né? Tem que olhar com atenção, com detalhes, né? As placas, estar de posse de um bom mapa, porque também não é uma cidade pequena. A gente está numa região, aqui muito legal, em Vena, que é uma região que tem vários museus. Atrás de mim tem um museu de história natural, que nós visitamos. É muito interessante. Além de todos aqueles animais empalhados, a gente tem ali aquela Vênus gordinha, tão fofa, que foi encontrada no Danube, aquela pedrinha assim, aquela mulher gordinha. Ela está lá, ela é pequenininha. Em frente tem um museu de arte, atrás tem mais museu, na frente tem mais museu. É museu para todo lado. É isso. Quem gosta de museu, fica aqui alegre. E aí, tchau. É isso aí. É isso aí, meu Deus. É isso aí. Atrás de mim, a gente tem o museu da Cici aqui em Viena, que é uma figura da realeza. Ela era princesa? Ela era princesa. E a Cici, já vou contar o final, ela foi assassinada por um anarquista, mas entre ela ser princesa e assassinada, uma figura interessante, tem uma certa veneração, não sei, foi criada alguma coisa em torno da Cici como uma figura a ser lembrada. Então tem aqui os aposentos dela, vai contando um pouco da história dessa moça. Ela realmente era muito bonita, tinha os cabelos muito longos, passava horas penteando o cabelo, enquanto alguém penteava seus longos cabelos. Ela estudava. Na exposição dá a impressão de que ela não tinha uma boa relação com a sogra. A sogra diz que ela era uma mãe desplicente, mas aí a gente até então, seus encrencas de família a gente não entende, né? Melhor não especular muito isso. Mas é interessante pra você saber um pouquinho como que era o cotidiano da realeza austríaca. E o lugar realmente é muito bonito. Vai lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto